Você tem visto vários tratamentos fantásticos para acabar com a queda de cabelo, dietas milagrosas que reduzem a DHT? Será que isso é verdade? Será que isso realmente existe? É possível reverter a calvície em um mês? Oi, gente, canal Éclair. Aqui é o Lucas Fustinoni. Todo dia, agora são vídeos diários para vocês. Nós estamos tendo vídeos de saúde, dicas de medicina, qualidades de vida e temos a nossa playlist aqui do CMC, do Centro de Medicina Capilar, em que a gente tira várias dúvidas e esclarece mitos e verdades sobre os cabelos. E existe uma onda na internet de tratamentos que prometem reverter a calvície. Infoprodutos que você recebe um e-book que você vai ler em casa, prometendo que vai reverter a calvície por um mês. Então, eu recebi um e-mail de um fã aqui do canal Éclair, dizendo que gastou centenas de reais mais um programa de reconstrução capilar e recebeu um e-book, um livrinho desses aí, que a gente baixa na internet, dizendo quais seriam os passos, teoricamente, que iam reduzir a DHT e acabar com a calvície dele por um mês. Então, analisando aquele documento, a gente viu que trata-se de uma completa enganação. Gente, cuidado para não cair nesses golpes. É impossível evitar acabar com a calvície em apenas um mês. Principalmente, esse programa focava muito na alimentação. Infelizmente, não existe nenhuma evidência científica de que somente a alimentação seja capaz de bloquear a DHT, melhorando a calvície muito menos em um mês. Gente, isso não existe. Eles fazem uma propaganda espetacular, maravilhosa, para tentar pegar você. E acaba gastando, igual esse fã, centenas de reais totalmente à toa. E muito interessante que eu estava observando os alimentos que esses supostos curadores, sei lá como pode citar esse jeito aí, enganadores, estavam propondo. E olha só que interessante. Existem alimentos que podem piorar a oleosidade da pele. Nós citamos lá no vídeo, em relação à oleosidade da pele, os piores alimentos da pele. E a gente sabe que o aumento da oleosidade pode, sim, piorar a calvície. E olha só que controverso. Nessa dieta milagrosa, tinham esses alimentos que podem piorar a oleosidade. Então, a dieta que prometia acabar com a calvície em um mês, ela continha alimentos que podem piorar a oleosidade da pele. Só para você ver a que nível que nós chegamos com essas coisas enganosas da internet. E esse programa também falava em relação aos suplementos. E falava de um chamado de Sal Palmetto, que é vendido nos Estados Unidos, em farmácias, que existem evidências de que realmente ajuda a combater a calvície. Mas, como um suplemento, é sempre interessante estar fazendo uma avaliação médica para ver exatamente qual é o seu problema. Por que está acontecendo essa queda de cabelo. Então, essas pessoas tentando enganar todo mundo aí na internet. Nós falamos em outro vídeo quais são as maneiras que eles usam para enganar você, criando depoimentos falsos, criando páginas maravilhosas, com um monte de gente comentando. Você vai ver tudo falso. Até agora, eles estão sofisticando o golpe. Estão colocando médicos falsos, médicos fakes, para estar dando depoimentos sobre isso. Gente, é uma falta de caráter, infelizmente, mas não existe uma maneira fantástica de reverter a calvície em apenas um mês, muito menos somente com dieta. Então, fique de olho atento. Fique de olhos bem abertos. Então, se você é novo no canal, clica no botão de se inscrever que vai receber todo dia. Agora são vídeos diários aqui no canal Eclair. Também segue a gente no Facebook e no Instagram, que tem muita novidade. Lucas Fustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri